. Vamos precisar de cinco folhas. No entanto, para termos mais escolha dos tamanhos, vou preparar oito, assim ficamos com mais escolha. Pronto, tenho aqui a forma feita de cada folha. E agora, com esta ferramenta ou então com um palito, vou fazer aqui as nervuras. Para a nossa flor central, vamos precisar de cinco pétalas do lado exterior, mais três pétalas do lado interior. Vamos então fazer cinco bolinhas de tamanho idêntico. . Para colocar as nossas pétalas, vou usar uma base da cor das folhas. Portanto, é só pegar um pedacinho de massa, assim num círculo e espalmas, assim. Agora, para fazer as pétalas, vou colocar uma bolinha na ponta do meu dedo, vou pegar aqui numa tula de forma de bola e vou espalmar. . Pronto, isto feito, vou começar a montar a nossa flor. Colocar a nossa pétala e fazer aqui a junção. Agora que temos as pétalas do lado exterior montadas, vou passar para as três pétalas do interior. . Vou tirar aqui dois pedacinhos para fazer mais duas pétalas, mas mais pequeninas. E vou pegar aqui numa bola maior para fazer o centro. . Eu costumo fazer assim desta forma. Coloco aqui as duas pétalas e depois só precisas de colocar este pequeno centro aqui dentro da flor, mas vamos fazer isso depois. Vais perceber porquê. . E agora vamos fazer as flores brancas. . . E vou colocar cada uma das bolinhas aqui na ponta do meu dedo. Depois de teres feito esta forma, podes pegar na ferramenta de silicone ou em tom de palito. E vou espalmar assim cada pétala uma a uma e vais formando a tua flor pouco a pouco. . E agora temos tudo pronto para começar a montar a nossa composição. . Vamos começar por adicionar a nossa flor principal. . Estou a utilizar aqui o slicer. Assim tenho a certeza que não vou danificar a flor enquanto vou transportar. Ela é muito delicada. . E vou colocá-la no seu sítio. . com uma bolinha vou carregar aqui para ela aderir. Posso até aqui nas bordas, com um palito, promover a junção das duas partes. . . Vou agora colocar um bocadinho líquido clay no meio. . E agora é só adicionar. . . Estou a usar aqui esta agulha para marcar aqui também no centro como se tivesse mais pétalas a vir. Vamos agora começar a colocar as nossas folhas. Estou a usar aqui uma ferramenta, a autoescolha, para carregar um bocadinho da folha para ela ficar bem junta ao corpo da raposa. . Para colocar nossas flores brancas, vou em primeiro marcar aqui a sua localização, porque senão ela acaba por ficar muito elevada. . Estamos mesmo quase a acabar. Agora falta só o mesmo, colocar o centro dourado das flores pequeninas. . A nossa peça está finalmente pronta para a nossa última cozedura. Nosso forno já está pré-aquecido e agora é só colocá-lo. Espero que tenhas gostado e que tenhas aprendido muito com estes conselhos. Se quiseres aprender mais comigo, convido-te a ver o meu curso online. O link está na descrição. O link está na descrição.